Então pessoal, vocês vão entrar nesse jogo aqui, Short Wall Simulator ou simulador de parede de tiro Depois de entrar aqui no jogo, vocês vão ver aqui em Pi o GC e vocês vão ver que estão dando uma fedora aqui E esse GC é bem fácil de vocês pegarem, até porque não tem tanta gente jogando nesse jogo aqui Parece até que as pessoas esqueceram Você tem que abrir 3 mil eggs aqui, tá mostrando 2 mil, mas é 3 mil eggs E ficar por 48 horas dentro do jogo Muito fácil mesmo, é sério, é muito fácil Eu ainda não estou abrindo os ovos aqui, até porque não precisa e tal E recomendo muito para vocês, fica bem legalzinho O jogo é bem maneirinho, gostei muito do jogo aqui, eu estou curtindo pra caramba ele, beleza? Tem aí mais uns 5 itens que saíram no meu catálogo e eu vou mostrar aqui para vocês agora O primeiro item que saiu foi esse corpo aqui, um corpo bem estranho Mano, eu não sei o que é isso aqui, parece que está meio deformado, mas parece ser legal ainda Dá para fazer uma combinação aí, dá para vocês fazerem tipo Alita Não sei quem já assistiu Alita aí, um filme bem legal, beleza? Mas antes de mostrar os outros itens aí, eu só peço para vocês que vocês se inscrevam aí no canal Deixem aquele like, se sair mais itens hoje eu trago para vocês um vídeo mais tarde, umas 10 horinhas aí, beleza? Então fiquem atentos, se inscrevam no canal, ativam o sininho aí para vocês não perderem Quando saírem itens novos aí, vou logo pegar aqui, beleza? E outra, se o item estiver pago aí, culpa minha, já sabe? Os criadores de UGC estão fazendo gracinha, eles estão cheios de graça ultimamente Estão colocando o item e deixando o item pago logo depois, então já sabe Outro item que saiu aqui foi esse corpo aqui, a gente já está ligado sobre esse bundle aqui O bando mais bonito do Roblox, não tem como Olha isso, muito bonito mesmo, eu sei Chorem aí, entendeu? Já pega aqui também, tá? Saiu esse corpo aqui, sim, isso aqui é um corpo, mano E fica muito estranho, vocês não estão ligados Fica muito estranho Essa parte de baixo aqui é as pernas e as mãos é tudo junto, cara Vai dar para fazer umas coisas bem legal Aí, para quem quiser fazer um personagem bem pequenininho, mas muito feio Você pode utilizar isso aqui, ainda está gratuito aí Não sei por quanto tempo vai estar gratuito aí Mas eu vou deixar o link aí no comentário fixado Outro item que saiu e que ainda está aqui O cara falou que era por 15 minutos, mas o item já está aqui há mais de 18 horas Então pode ser que fique mais aqui Essa cabeça aqui, sim, aquela cabeça dos emojis lá que o pessoal faz Muito feia, por sinal, já pega logo aí Olha como ela fica, ela fica mais ou menos assim Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, né? Tomara que eu consiga Mas ela fica muito feia, mano, no personagem Fica um negócio muito horroroso, assustador Para ser bem sincero Eu não sei porque o cara fez isso aqui O cara está olhando meio minuto TikTok e transformando em item dentro do Roblox, mano Olha as ideias dos caras, né? Nem vai mostrar aqui, né? Então vamos para o próximo item O próximo item é esse corpo aqui Já peguei aí Eu acho que esse aqui vai ficar grátis por um bom tempo, tá? Não dá para mudar a cor, já vou logo avisando Não dá para mudar Eu comprei pensando que daria para mudar a cor Mas ele tem tipo uma horazinha em volta, assim, ó Bem legal aí, mano Alguns itens são bem legais Esse aqui junto com esse aqui Com essa máscara aqui E esse aqui são itens bem legais O último item é essa cabeça aqui Que é literalmente um oco Mano, é só isso, um oco Vai dar para vocês fazerem a cabeça invisível aí, tá? Talvez eu até trago um tutorial Para quem conseguiu pegar esse aqui O cara falou grátis até mais tarde hoje Com certeza é BR O cara colocou oco no nome Só nós que conseguimos colocar um nome tão bonito quanto esse Então aproveita Já pega logo esse item, rapaziada Esse aí são os itens gratuitos de hoje Não tem muita coisa até agora Pode ser que tenha mais tarde Então se tiver eu atualizo vocês Tamo junto, valeu Fui e até a próxima Tchau